Oi mãe Você não tem jeito mesmo não, viu garoto Mas o que eu fiz? O que você fez? Olha essa roupa Leandro, tá parecendo um mindingo Mas mãe, eu posso te explicar Leandro, isso não tem explicação Mãe, é que aconteceu um negócio lá na escola Ah, já até imagino o que aconteceu, você deve ter arrumado confusão de novo, né Leandro? Não mãe, não tem nada a ver com isso, deixa eu te explicar Você não precisa explicar não Leandro, você tá todo sujo, brigou de novo, né de bobeira Se você me escutar, eu posso te explicar o que aconteceu Ai Leandro, não precisa me explicar nada não Sabe o que você faz? Vai pro seu quarto, é a melhor coisa que você tem a fazer Depois você fala que eu nunca te conto nada, mas também você não deixou eu explicar, mãe? E aí Miqués, tudo bem? Oi Leandro, tô bem sim, e você, como é que você tá? Ah cara, eu tô mais ou menos Leandro, faz o seguinte, vem aqui pra casa, pô A minha tia tá aqui, aí ela faz um lanche pra gente Aí você me conta certinho o que que aconteceu Tá bom então, eu só vou tomar um banho aqui e já vou aí, beleza? Beleza então, tô te esperando Tchau Tchau E foi isso que aconteceu, dona Fátima Nossa Leandro, isso é muito sério, você já falou com a sua mãe? Eu tentei tia, mas ela só sabe me julgar Então Leandro, o Miqués, além dele ser meu sobrinho, ele é meu melhor amigo Então eu sempre dou essa liberdade pra ele, dele falar tudo o que acontece com ele pra mim, entendeu? Porque daí eu, como tia dele e amiga, eu vou poder aconselhar ele E ouvir o que tá certo e o que tá errado na vida dele Agora se você, a pessoa começa a falar e você já começa a criticar A pessoa vai quietá-lo, não vai continuar falando pra você E aí você não vai saber o que realmente tá acontecendo E pode ser uma coisa grave E você só vai saber depois que o pior vai acontecer Nossa, eu nunca tive uma conversa tão boa E alguém pra me aconselhar desse jeito Tia, eu adorei ter conversado com a senhora, tá? Pode confiar na minha tia, Leandro Ela é minha amiga e pode ser sua amiga também Se você precisar, você pode vir aqui falar comigo Mas olha, essa situação aí, você precisa falar com a sua mãe Ela é muito séria Tá bom, tia, eu vou ver se ela me escuta Vai lá e fala com a sua mãe e qualquer coisa você manda notícia, tá? Tá bom, tia, eu vou indo lá, tá? Muito obrigado por vocês terem me escutado Tá bom, Leandro, até amanhã Que situação, né, Miqués? Muito triste a gente não ter alguém pra contar nas horas difíceis É verdade, né, tia? Ainda bem que eu tenho a senhora Enquanto eu viver, você vai ter, meu sobrinho Mãe, a senhora pode me escutar sobre o assunto que aconteceu hoje? Você de novo, Leandro? Com essa conversinha chata? Querendo me contar mentira, é? Não tem como conversar com a senhora mesmo, não, mãe Vai pro meu quarto, que é a melhor coisa Arlene? Oi, dona Fátima, quanto tempo! E aí, mulher, nem sabia que você tinha mudado pra cá Como que você tá? É, então, eu mudei pra cá semana passada Ah, que legal Mas e aí, como que tá o Leandro? Ele tá melhor? Muito triste o que aconteceu com ele, né? Como assim? O que aconteceu com ele? Eu não tô sabendo de nada, não Ué, mas ele não te contou? Ontem mesmo ele foi lá em casa, conversou comigo, contou tudo Eu nem sabia que ele tinha ido na sua casa, mas então, ele te contou o quê? Charlene, seu filho tá sofrendo perseguição na escola Ele não te falou isso já há muito, muito tempo Ontem, três meninos se juntaram e bateram nele E os meninos são muito perigosos Ele não me falou nada, não E se ele apanhou, alguma coisa ele fez Ninguém apanha de graça Mulher, acorda! Seu filho apanhou porque não quis fazer coisa errada Os meninos que bateram nele, ele tava roubando lá na rua E ele não quis, por isso que eles bateram nele Não julga seu filho sem entrar conversar com ele, não Dá mais atenção pra ele Conversa com ele antes de você julgar Meu Deus, eu não acredito que isso tá acontecendo Meu filho tava me implorando por ajuda E eu não prestei atenção Mas eu vou entrar lá dentro, vou conversar com ele Vou dar mais atenção pra ele Muito obrigada mesmo, dona Fátima Isso, Charlene, faz isso mesmo Leandro é um menino de ouro E ele tá precisando muito da sua atenção nesse momento Obrigada mesmo, viu, dona Fátima Eu vou entrando lá dentro que eu vou falar com ele Tchau Tchau Nossa, tomara que ela deia atenção pra ele realmente Filho, eu posso conversar com você? Já veio me julgar, mãe? Eu já te falei que eu não fiz nada de errado Não, filho Eu não vim aqui pra te julgar Eu vim aqui pra te pedir perdão Por não estar presente na sua vida Por não te ouvir quando você veio me pedir ajuda Eu tenho muito orgulho de você, meu filho Eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu E a partir de hoje, eu não quero ser só sua mãe Eu quero ser sua amiga Melhor dizendo, sua melhor amiga, meu filho Nossa, mãe Eu confesso que eu não esperava por isso Mas ter uma mãe e melhor amiga É a melhor coisa que eu posso ter nessa vida Te amo, tá? Filho, eu também te amo E eu como mãe, tinha que estar aqui pra te ouvir E eu te juro que a partir de hoje Eu sempre vou estar aqui pra te proteger Sempre eu e você, viu, meu filho? Obrigado, mãe É, gente, vocês viram? Meu filho veio me pedir ajuda E eu Nem te, não tava nem dando atenção Mães, cuidado Quando o filho de vocês pedirem ajuda Vierem até vocês Ouçam o que ele tem pra dizer Pra vocês não se lamentar depois, viu? E eu tenho certeza que vocês Que tá aí do outro lado Fariam a mesma coisa que eu fiz Curte, comente e compartilhe E eu tenho certeza que eu vou ter